O corredor e a sala da Delegacia Regional de Santa Inês ficaram estreitos. Caixas e caixas de CDs e DVDs piratas ocuparam parte do espaço. O material foi apreendido durante uma operação conjunta feita pelas polícias civil e militar. Cerca de 30 PMs e 12 policiais civis cumpriram os mandados de busca e apreensão de todo o material que era comercializado livremente no centro da cidade e em alguns bairros de Santa Inês. Foi coordenado pelo comando do 7º Batalhão junto com o pessoal de inteligência e junto com o pessoal também da polícia civil. Uma operação em conjunto que foi feito levantamento em vários locais e distribuidores, não só de vendedores de DVDs, CDs piratas. Nós vamos estar coibindo esse tipo de criminalidade, como outros também, com parceria aqui com a polícia civil, na pessoa do doutor delegado Walter e junto com o comandante também do 7º Batalhão, o Major Everaldo. Uma parceria que, a partir de hoje, outras operações vão acontecer aqui na nossa região, na cidade de Santa Inês. Além das mais de 10 mil unidades de produtos pirateados, a polícia também recolheu equipamentos que eram utilizados na gravação das mídias. Nós não vamos deixar de maneira alguma que eles retornem para esses locais. Nós vamos, em parceria com a polícia militar, estar sempre fiscalizando esses locais onde estavam sendo realizadas as vendas desses produtos, para não mais deixar que eles se instalem no comércio de Santa Inês, como também em outros locais aqui da cidade. Depois que a polícia fez a apreensão, nós voltamos à Rua do Comércio, em um dos principais pontos escolhidos para a venda do material. As bancas ainda estavam vazias. Apenas produtos importados estavam sendo vendidos no local. Seis pessoas foram conduzidas aqui para a delegacia, entre elas, vendedores e distribuidores de DVDs e CDs piratas. Agora, todo o material apreendido será encaminhado para a justiça. Nós demos cumprimento aos mandatos de busca e apreensão e prendemos, como acabou de reportar aí, os distribuidores. As pessoas que estavam efetivando a distribuição desses DVDs piratas aqui na cidade. Daí então, eles foram encaminhados aqui para a delegacia regional, estão sendo autuados, e nós encaminharemos procedimento para a justiça, como também os DVDs apreendidos. Obrigado. 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 Obrigado.